Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque depois de vocês terem visto a gente ao vivo, esse vídeo fica disponível lá no YouTube. Você tem que se inscrever no YouTube para assistir a nossa biblioteca. Está ficando cada dia mais explosiva com as denúncias que a gente está publicando ainda. Siga a gente pelo Twitter e se inscreva também no WhatsApp. Aí pela página da revista você tem todas as instruções para poder receber o boletim que a gente faz diário com o acesso às principais matérias da gente. Você recebe pelo WhatsApp. Se não quiser pelo WhatsApp, se inscreva para receber por e-mail. O importante é você manter esse contato com a gente e, na medida do possível, contribuir também com a gente. Olha, nós estamos também no Facebook e no Twitter. É só seguir a gente que estamos em todas as mídias. Mas, se você está nos acompanhando, entenda que nós precisamos da colaboração dos nossos leitores para continuar com esse trabalho. Então, estamos fazendo uma campanha de assinatura solidária que, através da Catarse, no site Catarse, ali na revista, clica ali no apoio que explica direitinho como fazer para assinar pelo Catarse. Se não quiser pelo Catarse, pode ser pelo Paypal, através do seu cartão de crédito ou transferência direta da sua conta corrente para a nossa conta corrente. Olha, é coisa que não vai quebrar ninguém. Aquilo que cabe no teu bolso. A partir de 10, 15 reais por mês já é uma tremenda ajuda que você pode dar para a gente, ajuda a gente a prosseguir nessa batalha de oferecer as notícias de uma maneira diferente daquelas que você vê no jornal. Porque nós vamos atrás dos fatos e da origem dos fatos. Nós perseguimos, queremos contextualizar todos os fatos. Oi, oi, eu aqui, travês. Vamos conversar um pouquinho hoje. Não deixa de chamar suas amizades aí, porque vamos contar para vocês quais são os verdadeiros fatos que estão por trás das notícias que vocês estão lendo aí nos jornais sobre o Irã. Aí diz que o Irã está ampliando o enriquecimento do urânio, apesar da proibição. Oi, gente. Eles dão a matéria do ponto de vista dos Estados Unidos. Eles não dão a matéria e nem se preocuparam em ir buscar o lado do Irã. Nós temos embaixada do Irã. O Irã, além de ter uma embaixada aqui, a embaixada tem o serviço de imprensa. Podia telefonar lá e perguntar oi. Os Estados Unidos disseram isso. E vocês, o que dizem? Não é verdade? É uma coisa assim, maluca, né? O Irã e a Europa e os Estados Unidos, no governo de Obama, no governo anterior, eles fizeram um acordo. Fizeram um acordo que saiu todo mundo satisfeito. O Irã topou o acordo, a Europa inteirinha, a União Europeia, né? Estamos falando da União Europeia, que é o governo de todos aqueles países que integram a União Europeia. E os Estados Unidos, no governo de Obama. Eles fecharam um acordo, segundo o qual, o Irã aceitou um limite de 3,5 no enriquecimento do urânio. Olha, o enriquecimento do urânio para Angra, esse 3,5 é suficiente. Mas o nosso urânio, enriquecido pela Marinha, para tocar o submarino nuclear, já é um pouco, é bem mais, precisa um enriquecimento de 6. Então, o que houve a partir desse acordo? Com a troca de governo nos Estados Unidos, esse cara aí, que é um malucão, parece o nosso Bolsonaro e fica atirando para todo lado, rompeu o acordo que havia sido firmado. Rompeu o acordo, unilateralmente, sem consultar os seus parceiros europeus. A Alemanha, a França, disseram, não, nós continuamos respeitando o acordo. Aí, o que faz os Estados Unidos? Bloqueia o Irã. Assim, sem mais, sem menos. Como está fazendo com a Venezuela aí? Bloqueia. E exige que os seus parceiros não vendam nada para o Irã e não comprem petróleo do Irã. Tudo isso por quê? Com que direito Estados Unidos se acha, que direito ele tem de fazer isso com o país? O que provoca isso tudo é a sede dos Estados Unidos de monopolizar o petróleo do mundo. É isso. Agora, essa informação de que o Irã resolve desobedecer o acordo para enriquecer urânio a 5%. No real, isso não oferece nenhum risco. Quem sabe enriquecer o urânio é capaz de enriquecer a 20%. É só que a tecnologia é a mesma, você tem que ter centrífugas maiores e tudo mais. É o caso do Brasil. O Brasil pode fabricar uma bomba atômica em três semanas, porque tem a tecnologia própria, desenvolvida pela Marina aí em Aramá, aqui em São Paulo. Ele pode enriquecer o urânio a 20%, que é o necessário para uma bomba igual àquela que foi atirada em Hiroshima. No maior atentado terrorista da humanidade. As bombas atiradas em Hiroshima e Nagasaki, que, assim, em 24 horas matou 1.200 milhões de pessoas, foram que mataram no Japão com outro tipo de bomba. Esse foi o maior atentado terrorista que a humanidade já assistiu. Essas bombas atômicas são uma população indefesa. Mas, voltando ao Irã, diz que vai enriquecer a 5%. E aí, os Estados Unidos estão pedindo para todo mundo maior bloqueio, maiores sanções econômicas contra o Irã. Vamos lá, vamos raciocinar. Quem é que tem razão nisso? O Brasil enriquece o urânio a 6% e eles não podem enriquecer a 5%. Qual é o problema? O problema é Israel. Israel tem bomba atômica. Estados Unidos tem zilhões de bombas atômicas. E o Irã não vai fazer uma bomba atômica com 6%. Depois, não está na ideologia dos ayatollahs, que eles são religiosos. Não está na ideologia deles. Sair matando gente por aí. Quem tem essa ideologia de sair matando gente por aí são exatamente os Estados Unidos, que precisam ser freados. Eles querem fazer no Irã o que eles fizeram com o Iraque. O petróleo no Iraque estava estatizado, era nacionalizado o petróleo pelo Saddam Hussein. Então, os Estados Unidos fez com que o mundo percebesse ou entendesse que o Saddam Hussein era o demônio, era o demônio da vez. Ditadura. Mas o cara tinha feito uma revolução, deu escola para todo mundo, e o petróleo estava servindo para enriquecer o país. Os Estados Unidos invadiu aquilo, deixou terra arrasada. Olha, quem estava fazendo a construção de estrada de ferro, de estrada de rodagem, pontes, viadutos, uma das empreiteiras brasileiras estava fazendo obra lá. Aí o que faz os Estados Unidos? destruiu o país com bombas e tanques. Foi uma invasão com milhares de soldados, bombardeio por todo lado, destruíram o país. E entraram, ocuparam o país. Ocuparam com o quê? Com a Coca-Cola, com as empreiteiras para reconstruir o país. Quem é que vai reconstruir o país? E quem é que vai pagar a reconstrução do país? O petróleo que eles estão saqueando. O petróleo já não é mais do Irã. Agora está sendo saqueado. Pelas Chevron, da vida, pelas transnacionais. Aquelas que querem também o petróleo brasileiro. que querem o petróleo venezuelano. Veja o outro exemplo. A Líbia. A Líbia, o Amar Gaddafi derrotou lá. Havia um rei. E quem não era da corte era um povo miserável, absolutamente excluído, passando fome. O Amar Gaddafi fez uma revolução e sumiu a pobreza da Líbia. Lá só havia classe média. Todo mundo na escola, todo mundo com trabalho, todo mundo contente. O que é que os jornalões diziam? Que lá tinha uma ditadura brutal. Que era um ditador emplacável. E que precisava devolver a democracia. Aí o que aconteceu com a Líbia? A pedido dos Estados Unidos. A França mandou seus aviões bombardeios e arrasou o território da Líbia. Arrasou. E pelo mar entraram tropas de mercenários. Então, hoje, a Líbia não existe. É um caos. Mercenários brigando com o gente da ocupação francesa ou estadunidense. E o petróleo da Líbia, o que aconteceu? Petróleo e gás? É a total francesa que está explorando. E outras empresas, provavelmente. Todas as sete irmãs, aí não como nada nisso. Mas quem mais lucrou nessa história? A total francesa explorando, saqueando o petróleo. E a Líbia não consegue sequer se recompor com o Estado. Quer dizer, um caos total. É a política de implantação do caos total. E quando você vê os Estados Unidos pressionando o Irã desse jeito, o que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Eles querem fazer no Irã o que eles fizeram no Iraque. O que é que o Ayatollah lá do Irã vai pensar desse bloqueio todo? Inclusive, veja a importância do Irã. Não é só o fato de ele ter a terceira ou quarta maior reserva de petróleo lá do Oriente Médio. A questão do Irã também é que ele está ali no Estreito de Ormuz. Ali passam pelo menos uns mil petroleiros por mês. Petroleiros. Daqueles gigantes que levam o petróleo do Oriente Médio para o resto do mundo. Aí, veja, se bloqueia esse Estreito, se uma guerra ocorre aí entre os Estados Unidos e o Irã e bloqueia o Estreito, 20% do petróleo consumido no mundo deixa de circular. Então, o que vai acontecer com o preço do petróleo? Vai para 200 reais para o barril. Na crise, ele foi a 100. Aí, se fecha o Estreito de Ormuz, isso vai para 200. É uma loucura. Como os Estados Unidos agora é o maior produtor de petróleo, voltou a ser uma potência petroleira, ele quer jogar o preço lá para cima, quer acabar com a concorrente do Oriente Médio. Eles já ocuparam o Iraque, ocuparam a Líbia, ocuparam os países do Magreb também. Então, só falta o Irã, a Síria, a Líbia, a Turquia para eles dominarem toda essa região. É isso que está acontecendo. Nós estamos aí em um mundo louco, conturbado, a ponto de explodir por culpa dessa potência que quer dominar o mundo e quer explorar a todos nós. Eles querem um conflito no Oriente Médio para o preço do petróleo. E lá para cima eles ficarem nadando em dinheiro. E em sangue derramado, porque guerra é sangue derramado do povo. É isso aí, fique com a gente, nos acompanhe, que nós sempre temos uma explicação para dar, ou pelo menos tentamos explicar, o que realmente está acontecendo por trás dessas manchetes dos jornais. Música 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 Música